Skylife Brasil Poderia fazer um vídeo de como funcionam os cristais dos heróis e como consegui-los, mas é claro! Fala galeria da Skylife Brasil, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O Danilo Gamer aqui e eu estava com muita saudade de fazer essa intro, rapaz. Bom, hoje, cara, eu vou fazer um tutorial para vocês como que a gente vai estar usando aí essas pedrinhas malditas que vocês estão vendo aqui, ó. Que é a pedra de destino, como usá-las para a gente conseguir upar os nossos heróis, para conseguir aumentar níveis e dar um buff aí no herói, tá ligado? Então, bom, eu estou focando nesse daqui, tá ligado? Esse aqui, na minha opinião, é o melhor time porque tem a pomba, tá ligado? E a pomba é boa demais. Então, estou no foco aqui, beleza? Então, eu vou estar mostrando para vocês, mais ou menos, como conseguir aumentar essa pedra do destino. Eu não consegui deixar nenhum herói no máximo ainda, infelizmente. Esse aqui é o grupo de heróis que eu tenho no mar, mais alto a pedra do destino, que é 29 mil. Vocês podem estar vendo aqui, 29 mil e 200. No caso, eu estou focando na pomba aqui, né? Vocês podem estar vendo aqui, ó. Estou no level 32 para 33. E vamos ver aqui, ó, quantos levels são. São 40 levels no total. Chegando no level 40, a gente eleva para o level 12, né, cara? É muito bacana. Vou dar uma mostrada para vocês aqui, antes de eu começar a ensinar vocês. No caso, a minha pomba, ela está aqui em primeiríssimo lugar, né? Aqui, eu estou mostrando para vocês como que ela está. Ó, ela está no level 11 aqui, tá vendo? E esse level 11 é graças a essa parada, né? Vocês podem ver aqui, ó, level 10 mais 1, que é por conta do destino. Bom, então eu vou estar ensinando para vocês agora como aumentar o destino, né? Deixa eu vir aqui e deixa eu pegar um aleatório, né? Eu estou começando a upar um herói daqui. Aqui eu tenho 11 mil de destino, né? Vamos dar uma olhada, eu estou mexendo no Anubis aqui, ó. Estou juntando umas pedrinhas aqui verdes para eu poder já upar aqui no próximo level. Agora eu já vou ganhar um level a mais do Anubis. Bom, mas chega de enrolação. Então, como upar o destino. O seguinte, você precisa, você tem esse grupo de heróis, certo? A gente precisa upar esses heróis deste grupo. Eu vou tentar dar um up aqui em alguma coisinha. Não por aqui. Aqui não vai influenciar em nada no destino, tá? Vou dar um exemplo, esse herói aqui. Eu tenho esse heróizinho saqueador, né? Eu vou caçar. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Beleza. Bom, vamos lá. O que a gente precisa para upar? Eu estava com 11 mil, certo? Eu vou começar a upar esse herói. O que mais vai dar ponto mesmo é você aumentar o nível do herói. Então, eu vou dar uma aumentadinha aqui no nível desse heróizinho maledeto. Ó, já vou talpando ele a pouco. Não, não vou dar esses daqui, não. Vamos lá para o 4, tá? Vamos lá, vou jogar ele no 4, né? Estava com 11 mil, né? Vocês viram? Joguei ele para o 4. Só que eu vou dar um up nele aqui, que ele está muito fraco. Tá bom no 60, vai? Deixar aqui só para a gente ter uma noção básica, né? Agora a gente vai voltar lá no destino. Vamos ver quanto é que a gente está de destino agora. Ó, 11.500. Aumentou um pouquinho, considerável. Porque eu dei um up fraco, né? Mas é para vocês terem uma noção. A gente tem ele aqui e ele já deu uma melhoradinha razoável, né? Então, é essa maneira que vocês vão conseguir fazer para upar o herói. Ou ganhar as pedras de destino. É upando os heróis daquele grupo. No caso, eu mostrei aqui para vocês, né? Esse herói. E ele já deu um up. Claro que o destino, ele não vai subir expressivamente muito. É algo que você vai fazer gradualmente upando todos os heróis. Só mostrei para vocês. É upando o level. É upando a habilidade do herói. É você dando para o herói um talento melhor. Uma crista de level alto. O que mais? Não só nisso. Tem muitas mais coisas, gente. É você upar aqui o equipamento. Tá vendo esses equipamentos aqui, ó? Você upando eles, né? Quando você dá evo no herói. Um exemplo que eu vou dar de um herói... É... Vocês viram lá? Que naquele grupo que eu estou mais mexendo, eu estava com 29.200. Estava com 28.000 uns quebrados. Eu upei do 0 ao 20 o level do meu druida. Eu só estou upando esse herói por conta daquilo. Senão eu nem teria ele, cara. Mas eu upei do 0 ao 20 ele já me deu aí uns 500 pontinhos a mais para a gente ir lá. Falta subir de nível aqui, mas eu não estou afim de gastar meus negocinhos com isso. Mas isso aí deixa mais para frente. Então, essa é uma noção de como vocês podem fazer para aumentar o destino. Agora, em relação a aumentar por aqui, como conseguir, no caso, essas pedrinhas, essa pedrinha verde. Às vezes ele pode pedir a vermelha ou a azul. A gente acha aqui, ó. Comprar itens, trocar fama. Aí tem aqui. Eu acabei de gastar minhas famas. Estou comprando essas pedrinhas verdes para me ocupar o meu anubis. Então é isso. Espero que tenham gostado da dica. Espero também que o vídeo não tenha ficado muito grande. Deixem aí um comentário se vocês querem mais dicas. Eu posso estar fazendo um próximo vídeo ensinando a como mexer com essa paradinha nova aqui que saiu na nova atualização. Depois que você upa o herói para o level 200 do Evo 2, ele aparece essa nova opção chamada Ascensão, tá? Eu estou chegando aqui ao 6 com a pomba. Mas infelizmente eu me ferrei. Acabou essas pedrinhas malditas. Me disseram como conseguir mais, mas eu estou na luta. Tem que ter bons heróis. Mas fica a dica, galera. Se vocês forem investir aqui nessas pedras incendiárias, cara, invista só em um herói até você conseguir upar para o level 6. Porque você upando para o level 6, você tem uma conquista que você consegue ganhar mais pedras incendiárias. Tá vendo aqui, ó? Tem um herói com Ascensão nível 6. Eu não tenho. Infelizmente eu gastei com outros heróis. Mas é isso. Beleza? É nóis. Grande forte abraço a todos. Valeu. Falhou. É nóis. Fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.